A Hora da Verdade Aproxima-se Eu vou contar-lhes tudo, tudo o que for preciso para acabar com aquela miúda. Essa vitória fracaja Eu vou julgamento por causa do atropelamento da Marta. A cada segundo que passa Tu és vítima do Gustavo e da Marta. É assim que tens de pensar. Eu atropelei-a e fugi. Marta recebe o último incentivo que faltava. Hoje à noite, alma e coração na SIC. A Hora da Verdade